Eu queria, vamos às suas propostas, às propostas do livro em matéria laboral. O livro propõe semana de 4 dias, 30 horas de semanais já em 2030, o sr.t. tem fãs aqui no público, 30 dias de férias pagas, não aumentar a idade da reforma, rendimento básico e incondicional para todos. O sr.t. também pretende substituir o cartão de cidadão por uma daquelas pulseirinhas que dão nos resorts onde não se paga nada e se passa o dia na piscina, sr.t. Agora é que vou mesmo ganhar imenso força. Semana de 4 dias menos para o Instagram usar com quem trabalha. Ah, certo. Também vai perder alguns. Não, a semana de 4 dias foi... Vamos isso. Sim, sim, vamos. A semana de 4 dias foi um projeto piloto, feito primeiro no setor privado. Nós hoje estivemos numa creche, que funcionou com a semana de 4 dias. Basicamente, parece que a administradora chegou lá num dia e disse olha esta ideia, bora fazer, mas era a brincar. E no outro dia a seguir chegaram os funcionários e traziam a planilha toda, já com uma data de cores, a dizer como é que aquilo se podia fazer. E resultou muito bem, porque as pessoas estão mais descansadas, dormem melhor, têm mais equilíbrio com a vida familiar, menos ataques de pânico, menos ataques de ansiedade, etc. Menos vontade de ganar as crianças. Não estou a dizer que é, não estava a falar destas pessoas em particular. Mas sim, quer dizer, as pessoas estão mais frescas e as crianças estão mais felizes e nos outros trabalhos também funcionam muito bem. Para que é que isto serve? Porque o problema da economia portuguesa é a baixa produtividade. O principal problema. Isso não significa que trabalhamos poucas horas, significa que trabalhamos muitas horas e o valor produzido por cada hora é mais baixo do que, por exemplo, no Luxemburgo, que tem a produtividade mais alta da Europa, com 25% de trabalhadores portugueses. Exato. E, portanto, o problema não é dos trabalhadores portugueses. Não é uma coisa... Sim.